O esporte contrata mais um jogador, um lateral direito, para brigar, além com o Prata da Casa Everton. O esporte anuncia oficialmente a contratação do Blas Cáceres. Pois é, o volante paraguaio já é reforço do esporte e já está anunciado oficialmente. O esporte que perdeu para a equipe do Mirassol, 2x0 na Copinha, está eliminado da competição, mas tem um saldo positivo, porque tem jogadores de qualidade que podem ser aproveitados pelo técnico da equipe do esporte, o Gustavo Florentin. Detalhe, galera, o esporte vai com certeza estrear no Campeonato Pernambucano contra a equipe do 7 de setembro. Esse jogo, que estava marcado para o domingo, pode passar para segunda-feira, porque no sábado a equipe do esporte estreia na Copa do Nordeste contra o CRB fora de casa. A gente vai falar tudo do esporte aqui, trazer as informações, as notícias, tudo para você. Agora no canal. Mas antes, deixa eu falar do clube de membros que está o maior sucesso. Ah, todo mundo fala comigo, eu quero a camisa do esporte, Roberto. Está aqui, a camisa oficial do esporte. É, só que é especial, galera. Essa aqui é para o clube de membros. Isso, R$2,99 para você virar membro aqui do canal e ganhar a camisa do esporte. Ah, mas você quer a camisa do Náutico? Não tem problema. Camisa oficial do Timba. Aqui, a camisa oficial do Náutico também. Você quer a camisa do Santa Cruz? Não tem problema. Tem a camisa oficial do Santa Cruz. Aqui, ó. Isso, tá bom? Então, camisa oficial aqui no clube de membros para você. Agora é muito simples. Você pode, com certeza, fazer parte do clube de membros com R$2,99, como eu falei. Mas você pode também ser membro com R$6,99 ou então com R$19,99. Você escolhe torcedor raiz, torcedor fiel, torcedor mais apaixonado. Você tem vídeos exclusivos, tem promoções, tem camisas, tem sorteios. Tudo isso para você. E a galera está chegando e chegando mesmo. O Leonardo Francisco, o Paulo Ricardo, o Arnaldo Santos também. Obrigado aqui. O Marconi Brito Ferreira, o Zenilson Venâncio. Isso, é isso mesmo? Deixa eu só confirmar aqui. É. Isso. É Zenilson Venâncio mesmo. Obrigado também a participação aqui do Rubro Negro. O Yuri Laurentino, o Eduardo Santos, o Quinho Elias, o comandante Alexandre Jones, grande comandante, o Jefferson Lins, a galera toda aqui fazendo parte do clube de membros, você também pode fazer. Aliás, todo mês a gente vai fazer sorteios e você vai fazer comigo a live. Você está afim de fazer a live? A gente vai consultar todo mundo aqui, faz parte do clube de membros. Você pode participar da live comigo? Então a gente vai fazer a live junto com você. Você vai responder, dar a sua opinião sobre o seu time. Tudo isso aqui no nosso canal. Tá bom? Vamos falar do esporte. Roda a vinheta aí. O lateral direito de 28 anos que já passou em alguns clubes do futebol brasileiro, Fluminense, Bahia, Chapecoense, vou falar o nome deles já já. Mas antes, chega dando um like aqui no meu canal, um joinha, se inscreve se você não está inscrito, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os amigos, deixe seu comentário, a sua opinião aqui embaixo, é muito importante para a gente, se você concorda com o meu comentário, não concorda, se você tem uma opinião diferente, pode escrever aqui, se você tem notícia, se você... Ah, você faz o canal, o canal é seu, pode ter certeza disso, tá bom? YouTube.com.br.roberto.nascimento.tv, mas pega o link, joga na resenha aí no grupo do WhatsApp, que eu sei que bomba, também no Facebook, para todo mundo participar e interagir com a gente, tá bom? A gente está no Facebook também, facebook.com.br.roberto.nascimento.oficial, tá? Em todas as plataformas você encontra a gente. Olha, o VP do esporte, o Augusto Carreira, confirmou, né, que já estava um tempão atrás e o esporte contratou, então, o lateral ex-chapecoense de 28 anos. É, o esporte vai anunciar a qualquer momento o Ezequiel, ex-chapecoense, ex-cruzeiro, ex-fluminense, jogou no Bahia também, tem 28 anos, tá? E é o lateral direito que o esporte vai anunciar oficialmente. É um jogador que o esporte estava atrás e ele fez 44 jogos pelo time catarinense, pelo time da Chape, tá? E está chegando nos próximos dias ao Recife para assinar contrato com o esporte. Falar em assinar contrato, o esporte oficializou, já colocou nas redes sociais, o paraguaio, o Blas Cáceres, que a gente já falou aqui há um tempão, quando o esporte contratou ele, que ele ia chegar no domingo, a gente já tinha antecipado isso para vocês aqui no canal. Então, mais um jogador, é o quinto, né, oficialmente, oficialmente é o quinto jogador que o esporte anuncia. E tem um detalhe, galera, é um paraguaio que está chegando aí, jogador experiente, de 32 anos, e é um volante, tá? Joga um pouquinho mais na frente, mas é volante. Indicação do técnico Gustavo Florentino. A propósito, o pessoal tem me perguntado aqui embaixo como é que o esporte está contratando se o esporte não pode escrever jogadores. Olha, desde a live que eu fiz aqui com os três presidentes, que o Yuri me falou que a próxima semana, até quinta-feira, ele paga o débito que o esporte tem com o CNRD, Conselho Nacional de Resolução de Disputa, e aí liquida tudo e o esporte escreve de uma vez só todos os jogadores para o início da Copa do Nordeste e do Campeonato Pernambucano. Como eu falei anteriormente, o esporte estreia primeiro na Copa do Nordeste. O jogo é sábado, lá em Maceió, contra a equipe do CRB. Aí o esporte tem um jogo pelo Campeonato Pernambucano que está marcado na tabela para o domingo. O domingo, o esporte dia 22 contra a equipe do CRB, pelo Campeonato Pernambucano, dia 23 contra a equipe do 7 de setembro. Porém, esse jogo pode passar para a segunda, dia 24, ou até a terça. Isso aí vai ser definido ainda pela federação, mas a qualquer momento a federação define isso aí. E tem um outro jogo que eu tenho falado com vocês aqui, que é o jogo do esporte contra o Retro, que ou vai ser antecipado ou vai ser adiado, não sei como é que vai ser, porque está no mesmo horário, no mesmo dia. Esporte jogando contra o Náutico pela Copa do Nordeste, jogo na ilha, e no mesmo horário, a diferença de 45 minutos, 1 hora, contra o Retro na Arena de Pernambuco, pelo Campeonato Pernambucano. Então, a federação vai ter que dar um jeito aí nessa questão da data. Vamos amardar aí. A propósito, o presidente da federação, o Evandro Carvalho, anunciou que o campeonato vai ter um patrocinador master, que é justamente o patrocinador que concorre com o patrocinador do esporte Náutico e Santa, que é a Betson, né? E a Bet Nacional é que patrocina o esporte Náutico e Santa, e a Betson é que patrocina o campeonato. Então, vai ser campeonato pela Mucano Betson. É, é a casa de apostas. Aliás, está realmente em alta essa questão da casa de apostas, os apostas, os jogos online. Então, isso é muito bom. Isso movimenta, com certeza, a economia, o país, o futebol, os esportes de um modo geral. Então, a federação está falando sobre esse assunto. E a gente aguarda a definição por parte da federação desse jogo, da equipe do esporte, primeiro contra a equipe do 7 de setembro, depois contra o Retro. Aliás, meu amigo, essa onda de Covid, né, que está pegando todos os clubes também, dois jogadores do esporte foram testados positivos, né? Os dois goleiros, se não me engano, o Saulo e o irmão do Maílso, né? Estou esquecendo o nome dele. Demervil, Demervil, eu não sei. Derival, alguma coisa assim. Esqueci. Desculpa aí, ó. É porque é tanta coisa na cabeça, meu amigo. Tanto jogo, tanta informação, tanta notícia, tá? Demerval, parece, não. Será que eu acertei? Escreve aqui embaixo, tá? Escreve aqui embaixo o nome do goleiro. Do esporte que é o irmão do Maílso, tá? Isso. Escreve aqui, tá bom? Ajuda a gente aqui. Beleza? Bom, o esporte jogou contra a equipe do Mirasol. Aliás, que coisa. O esporte perdeu para o Mirasol na primeira fase. Já estava classificado, perdeu de 3x2. Fez 2x0, depois levou a virada por 3x2. E no jogo decisivo, né? Perdeu para a equipe do Mirasol por 2x0. O time do esporte está eliminado da copinha. Porém, alguns jogadores, o maior exemplo é o Paulinho, mas estou falando do Cícero, outros atletas aí que se destacaram e que vão ser observados pelo técnico Gustavo Florentino. Que deve começar a ver bastante a questão da base. O esporte está fazendo um trabalho muito forte na base. tanto como o sub-17, como com o sub-20. E é importante valorizar. O esporte terminou o ano, galera, valorizando muitos jogadores da base. Havia uma expectativa de negociação. Aliás, aliás, deixa eu só falar aqui para vocês. Conta para ninguém não, tá? Mas as negociações envolvendo atletas do esporte ainda estão em andamento, tá? Ainda estão em andamento. Mesmo começando as competições do esporte, começar com o Maílson, com o Gustavo, com o Mikael, enfim, com o Everton, com o Juba, com todo mundo aí. Esses jogadores podem ser negociados mesmo durante o início das competições. É bom a gente aguardar essas negociações para o exterior. Então vamos aguardar aí a questão de janela, tudo isso. Mas alguém me disse que tem negociações em andamento. Então a gente aguarda aí. Não vou especular, não vou dizer quem é, como é que está. Mas tem essas negociações, sim, em andamento. Mas, olha, o esporte perdeu para a equipe do Virasol. Mas, como eu falei, tem destaques. E eu acho que o Gustavo Florentino, que está montando esse time, e agora não tem mais desculpa, é o time que ele está montando, são indicações que ele fez, que a direção foi atrás. Esse time vai ter que ser cobrado. E desde já, já na estreia da Copa do Nordeste, no próximo dia 22, já vai ser cobrado. O time vai ser montado por ele. Está intensificando os treinamentos. E a torcida quer resultado, quer jogo bom, quer ver o time bem. E aí ele tem que montar esse time e montar com qualidade, para que o esporte dê um resultado dentro de campo. Tem uma entrega boa e consiga bons resultados. Porque já começa a competição, cobrança. Cobrança em cima de atletas que a gente não conhece tão bem, mas que foram indicações do técnico Gustavo Florentino. Então vamos aguardar para ver essas definições já no início, quando a bola rolar no Pernambucano e também na Copa do Nordeste. Galera, não esquece o like aqui, o joinha. Está inscrito no canal, obrigado. Se não está inscrito, se inscreve. Fala para todo mundo em youtube.com.br Roberto Nascimento TV Fica na paz, que é com Deus. Um grande abraço.